Uma ousa perfuma muito mais meu coração E a lua ilumina sorrindo Esta noite de amor E essa mão me apaixonei O amor estava me esperando na praia E no vai e vem das ondas Ela me beijou Essa mão me apaixonei E na capela de Cristo enjudei Que estarei sempre ao teu lado Sempre, sempre, sempre Mas a desnude se encontrei Atrás da igreja Ganhei um sonho de amor Escondido te beijava E a lua nos olhava E no vai e vem das ondas O amor eu descobri Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Sempre chamarei Chamarei Mas a desnude se encontrei Se encontrei Atrás da igreja Ganhei um sonho de amor Escondido te beijou Escondido te beijava E a lua nos olhava E no vai e vem das ondas O amor eu descobri E essa mão me apaixonei O amor estava me esperando na praia E no vai e vem das ondas E no vai e vem das ondas Ele me descobri E essa mão me apaixonei E na capela de Cristo enjudei Que estarei sempre ao teu lado Sempre Amém 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 Amém